Seguimos com a notícia que entristeceu o Brasil. Erasmo Carlos, um dos pioneiros do rock brasileiro, morreu aos 81 anos. Ele estava internado no Rio de Janeiro. O velório será fechado à família e aos amigos íntimos. Pedro Duran é quem vai trazer para a gente as informações, direto do Rio de Janeiro. Pedro, que fim de ano, hein? Coração apertadíssimo. Pois é, Carol, uma despedida não só para a música, mas também para o Brasil todo, né? Erasmo Carlos definitivamente era uma anonimidade na música, fez parcerias com artistas de grande porte ao longo de toda a carreira de mais de 50 anos, mais de 500 músicas, marcou gerações e ganhou prêmios até o final da vida. Na semana passada, por exemplo, ganhou o Grêmio Latino de melhor álbum de rock ou música alternativa. A gente está numa esquina muito famosa da história desse gigante da cultura e da música brasileira, aqui no bairro da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, no Bar do Divino, onde Erasmo Carlos, lá no finalzinho da década de 50, começo da década de 60, se encontrava com o Timaya, com o Jorge Ben, com o Roberto Carlos. Foi aqui que ele criou os Snakes, que foi o primeiro grupo dele, e aí conseguiu aumentar sua projeção para todo o Brasil e se tornou um artista mundial. Ele que, inclusive, teve que cancelar uma turnê que faria com apresentações em Miami e Orlando por conta da doença que teve. Qual foi o problema que causou a morte de Erasmo Carlos? Ele teve um edema generalizado no corpo, uma inflamação na pele, que os médicos descreveram como paniculite, agora no último boletim divulgado há poucos minutos, e disseram que essa inflamação na pele, na camada por baixo da pele ali, acabou se misturando com uma sepsis, as bactérias se espalharam pelo sangue, ele não resistiu, infelizmente faleceu. Carol? Infelizmente, perdemos uma referência, né, Pedro? Obrigada. E artistas e amigos de Erasmo Carlos prestaram homenagens ao cantor. A cantora Maria Bethânia lamentou a morte do amigo. O Erasmo nos deixa sem a sua música, sem a sua delicadeza, sem a sua doçura. Esse homem tão grande, tão forte e tão suave. Meu querido amigo, estivemos juntos durante tanto tempo. Tenho um imenso orgulho de ter feito um disco homenageando a sua música em parceria com Roberto Carlos. O compositor e cantor Tom Zé destacou a influência de Erasmo Carlos. Eu quero direcionar o foco sobre a vida artística de Erasmo Carlos, direcionar do ponto que ele influenciava a juventude, criando o espessamento da matéria bruta que ia formar os engenheiros, os arquitetos, porque a canção popular, quando ela tem força interna, ela ajuda nisso. Marisa Monte escreveu que o artista tinha um espírito colossal, com um coração bondoso, lembrando do apelido Gigante Gentil. Já Lando Reis disse que Erasmo foi o mestre que o ensinou como compor uma música. O presidente eleito Lula escreveu sobre a morte de Erasmo nas redes sociais. Ele lembrou o talento do cantor e disse que Erasmo deixa saudades e dezenas de músicas que sempre estarão nas lembranças e na trilha sonora das nossas vidas. E encerrou a mensagem prestando sentimentos a amigos e fãs do músico. Obrigado. Obrigado.